Muito bem pessoal, retomando aí nosso curso de ética no serviço público, eu parei na outra aula falando sobre os princípios da administração pública e estava falando sobre o princípio da impessoalidade. Para vocês lembrarem, lembrem que eu mencionei na aula passada que o princípio da impessoalidade pode ser visto em relação aos administrados e em relação à própria administração. Em relação aos administrados, então você está querendo dizer assim, administração é impessoal, muito bem, mas é impessoal em relação às pessoas da sociedade, de que jeito? Então por isso, lembra que eu disse que aí ela vai tratar todos de maneira indistinta, todos de maneira sem privilegiar ou prejudicar ninguém. E aí a administração pública, por isso que ela faz concurso, licitação. E aí eu comecei a falar, no finalzinho da aula, do princípio da impessoalidade em relação à própria administração. E aí o que que precisa explicar isso daqui que tem que ficar bem claro? Tem que ficar bem claro assim, quando, e até mencionei isso, do fiscal, quando um fiscal, por exemplo, da vigilância sanitária e do município vai lá e interdita um restaurante, ele foi lá, visitou o restaurante e viu, esse restaurante não está em ordem. Por quê? Ele entrou na cozinha e verificou, tem aqui as panelas, mas além das panelas ele encontrou umas baratinhas andando, uns ratinhos lá nos saquinhos de mantimentos, a unha do cozinheiro tinha mais terra, que dava até para fazer um loteamento. A propósito, lembra isso, quando você for comer em algum lugar, visita a cozinha, você conhecer alguém da vigilância sanitária, pergunta onde ele come. Porque quem vê cara, às vezes não vê lá o que está acontecendo. Tem muito lugar aí que você vai comer, somente aí eu brinco, você vai comer aquele cachorro quente com a maionese estragada, o famoso Jesus me chama. Você come e às vezes vai lá se encontrar. Então, toma cuidado aí, onde você come, presta bastante atenção. Por isso que o papel da vigilância sanitária é extremamente importante. E ela exerce uma atividade que, nessa hora de fiscalizar, de impor limites, que é manifestação do poder de polícia administrativa. E em relação à impessoalidade, então se o fiscal, e aí até só para completar, esse ato que ela vai lá e, por exemplo, visita o lugar e interdita o estabelecimento, ele está aplicando aquela supremacia do interesse público que a gente viu. Por quê? O particular vai dizer, olha, mas eu não tenho direito a trabalhar. Eu não tenho direito a exercer a minha atividade? Tem, sem dúvida. Mas o interesse particular dele tem que ser compatibilizado com o interesse público. O interesse público, se houver conflito, vai prevalecer. Então ele não pode falar, não, eu posso trabalhar, eu tenho meu restaurante do jeito que eu quiser. Se eu quiser criar rato na cozinha, eu crio. Não, não pode. Por quê? Vai causar lesão, vai atacar aí a saúde pública. Várias pessoas vão poder ficar doentes em razão desse comportamento. Então, essa atividade do fiscal vai lá, interdita o estabelecimento, fecha o restaurante. O que você tem? Não foi o fiscal, o João que foi lá. Não foi o fiscal, não é lá o fiscal da vigilância sanitária, o mais famoso, o Lineu Silva. Não é o Lineu Silva quem interditou. Não é ele pessoa física, gente. Por isso que tem que despersonalizar. Por quê? Porque a ideia que funciona, até existe aquela chamada, quando a gente estuda lá em direito administrativo, chamada teoria do órgão. Como assim? O que tem essa teoria do órgão? Que pela teoria do órgão, o funcionário público, o agente público, ele está lotado no órgão público. Então, ele trabalha em um órgão público. E este órgão público, por sua vez, é parte integrante de uma pessoa jurídica. Então, ele trabalha no órgão que está dentro da União, está dentro do município. Então, no caso da vigilância sanitária do município, ele é o fiscal que trabalha no órgão vigilância, departamento, que está dentro do município, que é a pessoa jurídica. E aí, o que você tem? Esse funcionário, quando ele pratica o ato, significa que é a própria administração praticando o ato. Não é ele pessoa física. Por quê? Porque ele é parte da estrutura. Então, ele não está assim como um representante, com mandato, procuração, nada disso. Ele faz parte da estrutura. Porque ele está no órgão, o órgão está na pessoa. Então, quando ele pratica o ato, é como se a própria pessoa estivesse praticando, a pessoa jurídica. É que a pessoa jurídica não tem braço, tem perna para fazer o ato. Então, essa teoria do órgão, que liga. Então, os atos praticados pelo servidor são imputados. Está escrito aí, imputação. Uma teoria que tem, teoria da imputação. Imputação. Os atos são imputados. Quer dizer o que é isso? Eles são atribuídos à pessoa jurídica na qual está o órgão e no qual o funcionário está lotado. Então, os atos administrativos são atribuídos à pessoa jurídica. Ela que fica com a responsabilidade. E o que isso tem? Isso é ser impessoal em relação à própria administração. Não foi o fulano que fez. Quem fez foi o município. Quem fez foi o Estado. Quem fez foi a União. Aliás, nesse sentido, tem um artigo importante na Constituição Federal, que é o artigo 37. Parágrafo 1º. O que ele fala lá? Ele proíbe a menção a nomes, símbolos ou imagens que caracterizem o quê? Promoção pessoal. Não pode. Que caracterizem promoção pessoal. Então, qual que é a ideia que você tem nesse artigo? O que ele está proibindo, gente? Não sei se vocês se lembram que, antigamente, a propaganda, quando tinha um outdoor de obra pública, tinha lá, por exemplo, o famoso, mais uma obra do governador de São Paulo. Lembram desse daí que sempre falava? É mais uma obra do prefeito. E colocava lá. E se não fosse o fulano? Isso não pode mais. Você não vê mais um outdoor assim, ó. Se vê, está errado. Construção da ponte, construção da rodovia, asfalto, não sei do quê, botar a foto do prefeito, botar o símbolo do partido. Não, não, não. A ideia é o quê? Se é impessoal, é aquela história. Não interessa quem está na cadeira, quem está fazendo é o município, quem está fazendo é o Estado. Então, é o Estado que faz. Não é o governador, não é o prefeito. Então, não pode ter essa associação. Isso é proibido. Então, como que se aplica esse aspecto aí? Um dos aspectos que você vê que tem aqui, ó. Pintura de prédios públicos na cor do partido. Então, se você é o prefeito de uma cidade, você fala, ah, eu sou do partido tal, e esse partido é da cor, a bandeira dele é toda vermelha. Eu vou pintar todos os prédios públicos de vermelho. Os funcionários vão usar uniforme vermelho e tudo mais. Você fala, mas aí, por que que está errado? É só ver. Você fala assim, ó, que cor que é a bandeira do município? Você vai ver, ó, a bandeira do município é azul e branca. O vermelho vai identificar, na verdade, o partido. Não o município. Está errado. Não pode. Aliás, teve um caso desse, de uma prefeita, não me lembro o município, que ela era identificada como rosa, assim, rosa, rosinha, algo assim. Ela pintou tudo que era prédio público da cidade de cor de rosa. As viaturas da cidade, algumas viaturas. Aí o Ministério Público entrou com a ação dizendo isso, ó, não pode, viola a impessoalidade. A prefeitura não tem que ter a cara da prefeita. A prefeitura é a cara do município, então ela vai usar as cores da bandeira, não as cores do partido, não as cores que a identificam. Então isso não pode, isso está errado, se estiver ocorrendo em algum lugar, tá? Tem que ter o quê? Impessoalidade. É impessoal. Dependente da pessoa que está ali, quem está fazendo é o poder público. Isso é ser impessoal em relação a ela mesma. Outra aplicação que você tem disso, nome de pessoa bem público. Você fala assim, ah, professor, mas isso aí é legal, né? Aí eu te pergunto, você quer ter um bem público que tenha teu nome? Você quer ser nome de viaduto? Você quer ser nome de ginásio de esportes? Você quer? Cuidado, por quê? Se você quiser, você vai ter que morrer primeiro, viu? É, por quê? É proibido dar nome de pessoa viva a bem público. Tem lugar que às vezes eles fazem isso, mas está errado. Não pode. Viola a impessoalidade, porque aí já, a pessoa morreu, tudo bem, não vai identificar, mas fica esquisito, a pessoa vive ela aí num lugar que tem o nome dela. Não é? Um fórum que tem o nome dela, por exemplo. Tem que ser pessoa que já faleceu. Outro ponto que você usa, e que aí é interessantíssimo em relação a esse princípio, gente. O chamado funcionário de fato. Fala, o que é funcionário de fato, professor? Funcionário de fato é aquele que está irregularmente Irregularmente investido no cargo. Irregularmente Investido No cargo. Como assim? É aquele, ele é funcionário. Não é que ele pulou o muro lá, pulou, arrombou a porta, pulou o balcão do órgão público, entrou lá e começou a atender as pessoas. Não, ele é um servidor que está ali, só que a investidura, o jeito que ele entrou no poder público tem algum vício, está errado. Então ele não deveria estar lá. Você imagine assim, aquele funcionário que presta um concurso e que, por exemplo, ele não tem o diploma. O concurso, você dizia, era um cargo de nível superior. Ele não tem. Aí o que ele faz? Ele compra um diploma falso e apresenta lá. E não percebem e ele toma posse. Mas depois de um ano, dois anos, eles descobrem, alguém denuncia, vão verificar, o diploma dele é falso. Ele poderia ter tomado posse? Não. Ele poderia estar trabalhando? Não, mas ele está. Ele tem os colegas de trabalho. Quem você vai lá no órgão público, ele está lá. Ele tem a aparência de funcionário. E o que isso é? Isso ele chama de funcionário de fato. Ele está irregularmente investido no cargo público. E o que isso vai gerar? O que isso vai acontecer aí, gente? A questão é assim, imagine que ele trabalha no órgão e ele espeça certidões, atestados, e aí você foi um que pegou a certidão que ele te deu e vai levar no órgão público ou já levou. Tudo o que ele fez vai ser jogado fora? Como assim jogado fora? Porque ele descobriu que o diploma era falso, eu vou anular a nomeação dele, ele vai deixar de trabalhar. Mas ele trabalhou durante dois anos, durante um ano. Os atos que ele praticou continuam valendo ou não? O que a doutrina diz? Que é o seguinte, se houve boa fé dos destinatários, o ato continua valendo normalmente. Por quê? Porque os atos praticados a ele são imputados à pessoa jurídica. Quem fez foi a pessoa jurídica e não ele continua valendo. Então, não precisa rasgar a certidão, a certidão vai continuar valendo. Salvo, assim, se houve má fé, por exemplo. A pessoa para quem ele praticou o ato é alguém que ajudou ele a fraudar lá o diploma, alguém que sabia da irregularidade ali, né? Tudo bem? Então, assim, é uma aplicação aí do funcionário de fato do princípio da impessoalidade em relação à própria administração pública. Ok? Tudo bem? Então tá joia. Vamos passar para o outro princípio aí, o princípio da moralidade. Esse princípio da moralidade, gente, é extremamente importante. Por quê? Não basta que a conduta da administração seja legal. Além de legal, ela tem que ser moral. Além de legal, tem que ser moral. atuação administrativa, atividade administrativa tem que ser com boa fé, lealdade, moral e ética, né? Que a gente viu lá. A atuação administrativa tem que seguir isso daí, tem que haver uma honestidade no trato com a coisa pública. Então, o que tem a ver esse negócio que você fala mas o que é isso aí de ser legal e de ser moral? De novo, volta a questão do nepotismo. Isso aqui é uma praga, gente. Por quê? Nepotismo administradora é como se ele abrisse e ele falasse ó, vou abrir o guarda-roupa, vou tirar os cabides todos aqui e vou empregar todo mundo. O famoso cabide de emprego. Então, eu vou pegar todos os parentes que eu tenho e vou dar um para cada um. Isso era extremamente comum. Isso é exemplo da questão do que a sociedade passa a censurar. Antes não ligavam muito, mas passou a ter uma repulsa da sociedade e hoje isso, a sociedade já não considera correto que aquele que está na administração pública empregue os parentes dele todos. E aí, o que você tem? A questão é assim, não é o cara fez concurso, passou no concurso, não foi aprovado. E nós estamos falando de cargo em comissão. Lembra? Cargo em comissão é aquele cargo que a lei declara como de livre nomeação, de livre exoneração. não é então assim, que você nomeia quem você quer e manda embora a hora que você quer. É sem concurso. Que a Constituição fala no artigo 37, lá, inciso, fala do cargo em comissão no inciso 4, no inciso 5, fala do cargo em comissão em função de confiança. O que você tem em relação a ele? Ele só pode existir para cargo de direção, chefia e assessoramento só para esses. E aí, o que isso tem a ver? Tem a ver que não existe uma lei no Brasil dizendo que o nepotismo é proibido, assim, não existe uma lei geral prevendo as hipóteses e dizendo que não pode nomear os parentes para cargos públicos. Só que lembra que eu disse que o Supremo entende e com razão por conta do princípio, da força vinculante dos princípios, que o princípio que está na Constituição, o princípio constitucional da administração pública, ele não precisa de lei para ser aplicado, não. Ele pode ser aplicado diretamente, porque ele é norma. Então, isso que se entende, eles consideram que viola a moralidade, viola o princípio da moralidade contra a táparente. Viola também a impessoalidade lá, porque você não está tratando todos iguais, mas, em especial, viola a moralidade. Dizem que não está havendo ética, não está havendo uma honestidade nesse trato você botar os parênteses para trabalhar. Por isso que o Supremo ainda aprovou a súmula vinculante número 13. Pela súmula vinculante número 13, gente, pela súmula vinculante número 13, o que a gente tem? Nós vamos ter o seguinte, a vedação ao nepotismo. A vedação ao nepotismo. Não tem lei tratando disso. Onde tem isso aqui? Súmula vinculante número 13 do STF. Súmula vinculante só tem do STF, não precisa falar a súmula vinculante do STF, que é só do STF que tem. Súmula vinculante número 13. E aí, o que ela veda? Ela vai vedar, primeiro, você tem que lembrar, assim, a contratação para cargos em comissão ou função de confiança, função comissionada, não é para cargo efetivo. E aí, o que vai ocorrer em relação a isso? Qual que é a vedação? O que vai ter? O que vai ter é o seguinte, de acordo com essa súmula, tem umas pessoas que não podem ser nomeadas para alguns cargos públicos. Quem são essas pessoas? São o cônjuge e o parente. Ou o parente. Aí vai aquela história. Com o sanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau. Inclusive. você fala, tá, mas é cônjuge ou parente de quem? De duas pessoas. O cônjuge ou parente. Não pode ser parente de quem? De duas pessoas que nós vamos ter. Quais são essas duas? Autoridade nomeante ou alguém que já ocupa cargo em comissão na mesma pessoa jurídica. Quem ocupa cargo em comissão na mesma pessoa jurídica. Então tem que tomar cuidado na hora que você for estudar essa súmula, gente, que o que nós temos é o seguinte, o indivíduo não precisa ser parente só de quem está nomeando. Por exemplo, o prefeito vai nomear a mulher dele. A mulher não pode ser nomeada por quê? Para um cargo em comissão. Porque ela é a mulher do prefeito. Não é isso? Que é cônjuge. E outro também seria assim, a mulher não pode ser nomeada uma pessoa por quê? Não porque ela é parente do prefeito, mas também o prefeito não vai poder nomear alguém se já ali no município o irmão dessa pessoa, o pai, já ocupar um cargo em comissão. Então não é só está proibido ser parente para ser nomeado não só de quem nomeia, mas também se já tem um parente ocupando um cargo em comissão ali. Então não pode tio, filho, pai, sobrinho, você faz aí linha reta ou colateral. Você faz o nome da cruz e traz os encostos. Eu brinco em encostos, traz o cunhado, traz a sogra, por quê? Por consanguíneo ou por afinidade até o terceiro grau. Então o primo já escapa aí, porque foge do grau. Tudo bem? Então o que eu quero mostrar com isso? Isso aqui é uma súmula, não tem lei, é uma súmula vinculante do STF que veda o nepotismo, mas a justificativa é que viola o princípio da moralidade. Ok? Tudo bem? E um outro exemplo só para fazer a aplicação do princípio da moralidade, por exemplo, viola a moralidade, colui ou entre licitantes. Duas empresas particulares combinar, ó, vamos lá, eu vou dar essa tal proposta, você vai nessa outra, você ganha essa licitação, eu ganho a outra depois. entende, isso viola a moralidade, é uma conduta que causa ou geriza, não pode admitir isso. Então as grandes empresas em regra trabalham contra isso internamente também. Então é um exemplo de aplicação do princípio da moralidade. Princípio da publicidade, gente, pelo princípio da publicidade, deve haver transparência dos atos administrativos. A administração pública não pode ser secreta, não pode ser sigilosa. Tem que haver a transparência, a divulgação dos atos administrativos. Então a regra que é isso, que os atos administrativos devem ser publicados. O que a Constituição excepciona no artigo 5º, inciso 33, que é quando ocorrer sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O princípio da publicidade é extremamente importante para aquela questão da ética e cidadania lá, de exercício da democracia. Por quê? Para você fiscalizar e exigir o cumprimento dos direitos da Constituição, é pressuposto que você saiba o que esteja acontecendo. Então para eu poder reclamar que a Prefeitura ou o Estado contratou uma empresa sem licitação e eu quero saber se aquele caso poderia ter sido sem licitação ou contratou alguém sem concurso, se aquele caso poderia... Eu tenho que ter acesso. Eu tenho que ver isso daí. Então por isso que o princípio da publicidade é corolário do Estado democrático de direito. Para você poder executar, você poder fazer valer seus direitos, a sua cidadania, você tem que saber o que está acontecendo. Por isso que para reforçar esse princípio, por exemplo, foi aprovada lá a chamada Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.257 de 2011. Lei 12.257 de 2011. Se eu não errei o número da lei, mas é a Lei de Acesso à Informação. Que até eu tenho um curso gravado aqui que vale a pena para vocês fazerem que está cobrando em muitas provas. e essa lei detalha tudo isso, como que o poder público tem que divulgar, o que o poder público tem que mostrar, ela até detalha o que tem que conter no site do poder público. Tudo bem? O princípio da publicidade é extremamente conectado com o assunto que nós estamos vendo. E, por fim, dos princípios expressos, que é o LIMP, o E do LIMP. Lembrando, em 88, o LIMP era P-mudo, porque não tinha o E. O princípio da eficiência não estava na Constituição em 1988. Ele foi acrescentado com a Emenda Constitucional 19 de 98. Ele não tinha antes. Isso não quer dizer que não podia exigir eficiência na administração. Ele só não estava expresso. É um reforço. Por esse princípio, a administração tem que atuar de que maneira? A administração tem que atuar com presteza, rapidez, perfeição, rendimento. A administração tem que ser eficiente. A administração pública não pode ser uma coisa inerte, estática. Ela tem que ser ágil, dinâmica, atender as necessidades da coletividade. Então, ela tem que ser eficiente em relação ao modo de atuação do agente público, que o agente público tem que praticar os atos com o melhor custo-benefício, praticar os atos da maneira se buscar os melhores resultados possíveis. e também em relação ao modo de organização da administração pública. Por que? A administração pública tem que se organizar de maneira a que ela funcione com a busca dos melhores resultados e o menor dispêndio, o menor gasto possível, seja o mais célebre. essa é a ideia da eficiência. Você fala, ah, mas essa eficiência não vai ter. Vai? Então, por exemplo, com base no princípio da eficiência, é que se, que tem na Constituição que você pode exigir, por exemplo, que não foi aprovada até hoje, mas que está em tramitação para ser a lei de defesa dos usuários do serviço público, em que vai ser possível controlar essa eficiência quanto à qualidade dos serviços públicos. Não é? Uma outra aplicação, no artigo 41, ainda na emenda 19, acrescentou a hipótese de avaliação de desempenho. O que é isso? Servidor estável, ele não perde o cargo público, exceto decisão judicial transitada em julgado, processo administrativo assegurado em ampla defesa e, agora, acrescentaram processo de desempenho, avaliação em processo, avaliação periódica em processo de desempenho. Não é processo, mas como assim? A avaliação, ele vai perder em processo administrativo que está avaliando o desempenho dele? Sim, mas isso vai ser regulamentado por lei complementar que ainda não foi feita. É uma ou outra, falar, o funcionário perdeu o cargo por quê? Porque ele foi ineficiente. Só que, o que é ser ineficiente? Tem que ter essa lei para delimitar, esclarecer aí quais são os detalhes, como que se apura, como que se avalia. Então, com esse princípio, você vê que fecha o quê? Que aquela noção de ética, aquela noção de moral que a gente viu são extremamente conectadas com isso porque o quê? Aquilo ali foi positivado na Constituição. A Constituição de Federal de 88 exige isso, uma postura ética, uma conduta, aquelas situações de repúdio da população estão positivadas na Constituição. Está no texto constitucional. Então, é o interesse público que tem que prevalecer, não é o interesse particular de quem está lá. Ele não pode se afastar desse interesse público. Esses dois princípios são implícitos na Constituição. Tem que seguir a lei, seguir o direito, o princípio da legalidade. Tem que atuar com impessoalidade, não pode beneficiar nem prejudicar ninguém. Quem pratica os atos é a própria administração, não é o servidor. moralidade, tem que atuar com honestidade, boa fé. Publicidade, que a administração tem que ser aberta, transparente, para que ela possa ser fiscalizada pelos órgãos de controle, tribunal de contas, por exemplo, ou pela própria população. E eficiência, em que a administração tem que funcionar adequadamente, prestar os serviços com qualidade, com celeridade. Tudo isso, gente, demonstra que na Constituição, aqueles conceitos que você aprendeu, eles estão aqui. E aí, tem que ser seguido. Isso aqui tem que ser efetivado, porque princípio constitucional, ele é norma, ele vincula a administração. Não é só para ficar olhando, não. Ok? Nós vamos parando por aqui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho